Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui alguns acessórios da Tapaué Foi um vídeo muito pedido A Vivi traz os acessórios da Tapaué Que a gente quer conhecer um pouquinho Todos os acessórios incluem tampas, colheres medidoras, pá para patei, pá de cereais E eu vou estar mostrando de tudo um pouquinho pra vocês Eu vou começar, pessoal, mostrando as tampas Mas antes disso eu quero pedir que vocês se inscrevam aqui no nosso canal Vai estar me ajudando bastante E isso faz eu trazer um conteúdo mais bacana pra vocês E também o meu Instagram, arroba loja da Vivi Tapaué E pessoal, toda essa mercadoria aqui está disponível pra venda Todos os acessórios que eu vou estar mostrando pra vocês Possivelmente vai ter um vídeo 2 desses acessórios Tapaué Você que tem tapaué na sua casa Às vezes sempre quebra uma tampa com o passar do tempo A tapaué em si, a base em si, exemplo lá do café Não vai quebrar, só vai quebrar Se quebrar, é só a tampa Às vezes fica mais mole E também depende até do uso que você usar Minha mãe tá com a do café aqui em casa Tá com 13 anos que ela não troca nem a tampa Porque depende muito do jeito que você abrir O tipo de tampa que eu estou falando, gente É esse tipo de tampa aqui Eu ensinei vocês como fechar corretamente as tampas Essa tampa aqui, ó O que faz quebrar é isso lá O modo que você abrir, você levanta isso aqui pra cima Não vai durar nem um ano Porque você tem que ir deslizando os dedos pra você abrir Caso você não tenha assistido esse vídeo, vai ficar linkado aqui embaixo Pra você aprender como a tampar todas as suas tapaué Caso você tenha quebrado, a gente tem disponível pra venda todos os tipos de tampa Murano, sensação, tampas das criativas, actualité, todas Essa daqui é a do açúcar de 5 kg Ela é disponível na cor preta Temos disponível, gente, essa Essa tampa aqui Temos uma da sensação E são baratinhas, gente Essa tampa aqui é da Arara Lilás E ela só custa 6 reais Está custando 6 reais Aqui, pessoal, eu tenho uma tampa da Tapper Super instantânea É 4, branca Todas as instantâneas têm um número, né Essa daqui é de número 4 Essa daqui é aquela tampa estanque Ela fecha no meio Vocês podem reparar na casa de vocês Se vocês tiverem alguma Sempre vai ter essas setinhas aqui Não sei se a câmera vai focar Mas tem as setinhas que ela fecha ao meio Essa daqui é uma tampa estanque Caso você perdeu, gente O seu acessório da jarra Que é esse tipo dessa jarra aqui Que é aquela jarra que tem os frisados Você pode estar comprando esse acessório aqui Caso você tenha pedido ele Temos aqui uma tampa da Mini Murano Disponível na Coa Azul Agora, gente, essa daqui é a tampa de café Café e açúcar Temos da Criativa Temos da Criativa de 3 litros Da Basic Line de 5 litros Que é essa daqui E temos também, gente, da Criativa de 14 litros Da Jumbo Essa é de 14 litros Olha o tamanho dessa E essa daqui também E essa daqui também na cor rosa Também é de 14 litros E todas as tampas estão disponíveis para a venda A gente tem em outros modelos E em outras cores também Pessoal, esse daqui é o nosso porta papel toalha Depois eu vou trazer um vídeo treino dele Gente, você prende aqui E ele já corta o papel Ele é muito bacana Eu tenho um desse aqui em casa Temos também o rodinho de pia da Tapaué Esse é o rodinho de pia Isso é um acessório que ajuda muito Principalmente naquelas pias de mármore Você vai puxando a água Que às vezes com pano Às vezes ainda fica molhado E esse daqui ajuda bastante Temos aqui um porta conchas Esse porta concha, gente Ele é muito bacana As conchas ficam todas certinhas E já ajuda bastante Aqui eu tenho o pincel de pincelar Ele vai ficar dessa forma Todas as conchas muito bem organizadas E é muito bacana Eu tenho disponível também Esse porta tampas da Tapaué E também pode ser porta pratos Olha, ele é assim Ele fica dessa maneira aqui Eu vou mostrar pra vocês Como ele fica com algumas tampas Eu estou montando aqui Pra vocês verem como ele fica Aqui tem alguns plásticos Das tampas que eu mostrei E aqui cabem muito mais tampas Olha, eu coloquei aqui algumas Aqui ainda sobra bastante espaço É porque tem alguns plásticos Que eu não tirei E esse porta tampas aqui, gente É muito bacana Ele cabe bastante coisa E também você pode estar utilizando ele Para colocar pratos Agora eu vou estar mostrando pra vocês Como ele fica com pratos Olha aqui, pessoal Como ele fica legal Com os pratos da Tapaué E também até com os pratos Que você tem aí na sua casa Chama bastante a atenção Por que você está muito a pressionar Você só pega o seu prato aqui Super rápido Fácil e prático E esse é um acessório muito Vendável E que chama bastante a atenção também Pessoal, continuando aqui Com os nossos acessórios Eu tenho disponível Essas colheres medidoras Vem em seis No kitzinho Vem com seis Em diversos tamanhos Os tamanhos são 240 180 160 120 80 E 60 Esses são os tamanhos Em si Elas E eu tenho aqui Então é Outro Onde eu vou usar Outro 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 Um Outro E 240 ml Esse daqui é um tamanho maior E essas colheres de metidora, gente, vale super a pena É um investimento Muito legal Num tamanho menor Essas daqui eu tenho Ela é disponível É R$24,90 o kitzinho com 6 Ó, são tamanhos diferentes Essas daqui são as pequenas De colheres de medidoras também eu tenho essas daqui de café e de açúcar Já tinha mostrado pra vocês no vídeo de caixinhas Separador de gema Temos disponível esse separador de gema Gente, esse daqui é de colocar a faca Né, você tá lá na cozinha Você pode colocar a faca aqui dessa maneira Encaixada aqui Esse é o nosso Descanso de faca Também tem o descanso de colher Ele nesse rosinha E ele na cor azul Tenho aqui também, gente Disponível um pincel Para pincelar Esse também é um acessório Muito bacana Pra vocês estarem utilizando Aí na cozinha De vocês Funil O funil também É um acessório Muito utilizado Esse é o funil Temos aqui Pá Para cereais Escorredores Nós temos Um na cor lilás E um na cor azul Esses são os escorredores Temos aqui É o pastel express De fazer pastel Na cor azul E na cor vermelho Esse acessório Muito bacana Ele é da minha infantil Mas ele ajuda Bastante na cozinha Ele tem as MLs Aqui do lado Gente, nós temos Esse que é um modular Com bico Esse modular com bico Faz muito sucesso Inclusive eu vou estar Gravando um vídeo Mostrando os modulares Que eu tenho disponível Com bico Esse pessoal É legal pra vocês Colocarem granulado Que esse é um tamanho De 200ml Vai caber perfeitamente Um pacotinho de granulado Coco ralado também Se a família for pequena E você só vai fazer isso Em cima da sua receita E também eu tenho O dele maior Porta óleo De 890ml Que eu vou estar trazendo Um vídeo no canal Olha que lindo Esse modular com bico Tem aqui gente É um acessório Muito pequenininho O pessoal coloca comprimido Leva dentro da bolsa É a nossa mini maravilhosa Bem pequenininha A câmera nem foca De tão pequena que ela é Temos a nossa colher De sorvete Esse daqui é importado Também é um acessório de punzinha É o galheteiro Eu uso bastante Ele aqui em casa Ele fica no centro Da mesa E esses são os potinhos Que vem no galheteiro Eu acho que eu nunca mostrei O galheteiro aqui pra vocês Em vídeo do canal E ele gente É muito bacana Você pode estar colocando Sal, pimenta Eu vou te mostrar aqui Para sal Para sal De sal E também de pimenta Temos aqui gente Esse acessório de punzinha Também que ajuda bastante Que é o Porta maionese Porta ketchup Olha que legal Eu mostrei ele pra vocês Um vídeo de abrindo caixinhas Temos também Mais colheres medidoras Essas só vem 3 No tamanho maior Rosa Tem tampa Para ecotap As ecotap Às vezes vocês podem perder As tampinhas Essa é a de 310 ml Essa daqui é da maior De 2 litros Também tem aquele acessório Que encaixa aqui E a gente também tem A de 500 ml E também tem Da linha infantil Das apple keeps Temos Temos essas pragelinhas Gente Essas pragelinhas Aqui são Muito legal Eu guardo o alho Na minha Quando eu trito o alho No turbo chef Temos elas em várias cores Lilás Rosa Roxa E essa é na cor branca E essa é na cor branca Depois você colocar o alho Pra congelar Aqui nessa Dura muito tempo Dura até 25 dias Porque ela conserva muito bem Vamos pôr esses daqui Que são de petiscos O descascador Que também ajuda Bastante É um acessório Muito usado Temos um Espremedor de cítricos Cordinha de ecotaper Caso a sua Cordinha Você perdeu A gente tem disponível Temos também As pás para pate Gente Essas são as pás de pate Vem duas No pacotinho E por último Temos esse daqui Gente Que é um acessório Da nossa Linda sereia É como se fosse O escorredor Quando você vai colocar O alface Ou alguma fruta E a água que está Na fruta Desce para baixo E a fruta Não tem contato Com a água Isso faz conservar Mais tempo Dentro da nossa sereia E é muito lindo Esse acessório E ele também É muito útil E muito utilizado Esse foi o vídeo De hoje De acessórios Eu espero que vocês Tenham gostado Curte, comenta E compartilha E não se esqueça De se inscrever Aqui no nosso canal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau